E aí, Leleco, senta aí. Fala besteira, apaga isso aí. Senta aí, senta aí, Leleco. O Neymar só se torna adulto lá dentro. Fora não, fora a gente vê um baroto. Que a gente quer brinca. Muita gente pra elogiar. Muita gente pra criticar. Eu preferi tomar o lado dos críticos. O Neymar é uma mistura de tudo. É filho, empresa, tudo. É tudo, né? Ah, eu coloco o ilustre dessa forma. O Neymar tá na moto. A gente tá na garupa. Ele tá, ele tá guiado. Só que a gente também conduz. Se você estiver subindo em cima de uma moto, você sabe que o garupa, ele consegue. Com a felicidade, entra com Deus. Reveste toda a armadura de Deus possível. Desde o capacete até a sandália. Tá ok? Ora muito, ore muito com Deus. Coloque ele primeiro em campo, depois que não é sua. Então tá bom, filho. Olha, mas... Corra como se fosse o último dia da sua vida, tá? Não tem problema, cara. Desfalecer em campo. Mas corra, corra. Esmurra teu corpo, cara. Esmurra o ovo. Tá bom? Deus te abençoe muito, filho, tá? Te amo muito. Tá? Fica com Deus. Beijo. Tchau. Os caras foram. Agora foram. Hã? Fica com eles, hein?